Gravando. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à CEAL, Semana das Engenharias, Arquitetura e Urbanismo. Eu, professor Guido, estarei intermediando essa conversa junto com a professora Nara e o professor Querido. A CEAL é um evento anual que proporciona aos alunos da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo da Univap uma sólida formação técnica, científica e profissional. Neste evento, serão apresentadas palestras e minicursos das áreas de graduação em Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Aeronáutica e Espaço, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Biomédica, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia Química. Está conosco hoje o engenheiro Anderson Oliveira, que vai nos falar sobre impermeabilização. Mas antes dele começar a sua explanação, vou pedir que se apresente e nos conte um pouquinho de sua trajetória. agradeço desde já a sua presença e a palavra é toda sua. Seja muito bem-vindo, engenheiro Anderson Oliveira. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite de participar. Em nome da SICA e em meu nome, muito obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês. Eu já há muito tempo trabalho também militando na área da educação. Tive a oportunidade de trabalhar na Unesp como professor convidado por alguns anos. Depois eu me mudei na Unesp, o campus de Bauru. Depois eu me mudei, fui para São Paulo e aí acabei me afastando e hoje dou aula na pós-graduação. Bom, como vocês falaram, meu nome é Anderson Oliveira, eu sou engenheiro civil. Eu tenho duas pós-graduações, uma em gestão empresarial e outra em engenharia de segurança. Eu faço parte do CB22, que é o braço da ABNT, no que tange as normas técnicas da área de impermeabilização e isolação. Autor de diversos trabalhos em congressos, tanto nacionais quanto internacionais. Sou coordenador técnico da área de impermeabilização da SICA Brasil. Além disso, como eu disse, sou professor universitário, fui professor universitário da Unesp. Hoje eu sou professor na pós-graduação do curso do UDD, que é a única pós-graduação na área de impermeabilização que existe no Brasil. Ao longo desses anos aí, eu tenho feito palestras, cursos, treinamentos, ministros de palestras, cursos de treinamento, tanto no Brasil quanto fora. E já passaram aí pelas minhas salas de aula mais de 25 mil pessoas. Agora, se contar agora virtualmente, então esse negócio exponencialmente aumentou, porque a abrangência é muito maior. E por último, eu tenho um trabalho próprio, que é um canal no YouTube chamado Mundo da Impermeabilização. É um canal que não tem fins lucrativos, são vídeos curtos em que eu acabo falando muitos conceitos que nós vamos falar aqui hoje, mas também falando bastante de produtos. Lá, eu não falo sobre marcas, eu não falo sobre cica, eu não falo sobre marca nenhum, eu falo apenas sobre técnicas. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do canal Mundo da Impermeabilização, pega o celular, já é um teste que nós vamos fazer, quem não está assistindo pelo celular, coloca, ativa a câmera do celular e aponta para esse QR Code, e automaticamente você já vai ser direcionado lá para o canal no YouTube Mundo da Impermeabilização. Vocês não vão assistir nesse momento, nós estamos batendo papo, mas apenas gravem aí, acessem lá e gravem para depois a gente voltar e falar mais a respeito aí, conhecer um pouquinho mais do trabalho no YouTube. Perfeito? Muito bem, pessoal. Eu fiz uma apresentação minha e vou falar um pouquinho agora sobre o que é a SICA, que é a empresa que foi convidada para fazer esse bate-papo. A SICA já é parceira de vocês já há muito tempo. A SICA é uma empresa multinacional, com sede na Suíça, é uma empresa que tem mais de 200 fábricas espalhadas pelo mundo, estamos presentes em mais de 100 países, e nós atuamos em diversos setores do mercado, que vão aí dentro da linha de infraestrutura, a infraestrutura, túneis, metrôs, barragens, nós fornecemos materiais, rodovias, construções residenciais de uma maneira geral, e também a indústria automotiva. Eu não sei qual é o carro que vocês têm, mas eu diria que 80% dos carros, das pessoas que estão assistindo aqui, tem material SICA lá dentro, porque a SICA é líder mundial em selantes automotivos também. Claro que nós não vamos aqui falar sobre a indústria automotiva. Eu queria aproveitar esse slide para fazer um comentário que eu achei muito importante. Hoje uma colega que trabalha na SICA, ela comentou que ela recebeu um e-mail, uma mensagem via LinkedIn de um estudante de engenharia, e aí ela perguntava, a mensagem dela era basicamente da aluna para esse engenheiro que trabalha conosco. O que faz um engenheiro na indústria química? Bom, nós precisamos lembrar que quando nós falamos em SICA, nós falamos em uma indústria de soluções para a construção civil. É claro que nós não somos engenheiros químicos, nós somos engenheiros civis, mas não adianta nada a indústria desenvolver produtos se não tiver profissionais técnicos capacitados a especificar, a projetar, a acompanhar, a avaliar e dar todas as instruções para as obras de uma maneira geral. Então, a função do engenheiro civil dentro das indústrias químicas, e aí eu só fiz esse parênteses porque nós estamos na universidade, e de repente é um grande mercado para vocês buscarem trabalho também nas indústrias químicas, que trazem muito conhecimento para a gente. Então, a função do engenheiro da indústria química é exatamente isso, é conhecer muito bem as linhas de produtos para poder orientar os demais clientes. E é através disso que eu viajo o Brasil inteiro fazendo palestras, apresentações, como vocês viram, mais de 23 mil pessoas me assistiram, tanto no Brasil quanto fora, porque a SICA é multinacional, e eu já tive a oportunidade de dar diversas palestras, treinamentos, para colegas da América Latina, Peru, Colômbia, Equador, Bolívia, até colegas da Suíça, eu já estive lá fazendo treinamento junto com eles. Então, assim, são grandes oportunidades que tem nas indústrias também, não somente na SICA, mas nas indústrias também. Nós estamos acostumados normalmente a pensar em obras, 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 mas existe um campo bem interessante também, e é um campo extremamente técnico. As oportunidades de conhecimento são altíssimas. Bom, a SICA é uma empresa muito grande, então nós temos, como eu disse, são químicos para construção civil, em que nós atuamos, se vocês tiverem a oportunidade de pegar o manual da SICA, não tenho aqui fácil, mas ele é um manual que tem 700 páginas, então tem uma gama de produtos muito grande. É muito difícil uma pessoa apenas conhecer toda a linha de produtos da SICA, então isso é dividido em o que eles chamam de TMs, o mercado-alvo, que nós temos um grupo de especialistas técnicos na linha de produtos para concreto, quando eu falo em produtos para concreto, a SICA conhece produtos para a indústria cimentícia, para a fabricação do cimento, que nós usamos em todas as obras, quanto aditivos, aditivos de imperdizante, aditivo acelerador de pega, retardador de pega, uma série de outros aditivos. Na linha de imperdização, nós temos todos os produtos de imperdização que vão de aditivos também, como o SICA, o primeiro produto de imperdizante industrializado criado no mundo, lá em 1910, uma linha para cobertura, pisos industriais, que são pisos de alto desempenho, selantes e adesivos, e principalmente também a linha de recuperação de estruturas, além da indústria automotiva, que nós não vamos falar aqui. Bom, pessoal, entrando propriamente no que nós vamos falar hoje, que o tema da palestra é a imperdização, ela é um luxo ou ela é uma necessidade? É algo que a gente tem que pensar. O tempo inteiro nós reclamamos, por exemplo, dos políticos. Ah, os políticos não fazem isso, não fazem aquilo, ou só fazem aquilo, ou para ganhar dinheiro. Político não faz infraestrutura. O Brasil é um país que tem uma necessidade muito grande de saneamento, de esgoto e etc. E político não faz, porque o político só faz aquilo que vê, praça, rua, avenida, pavimentação. E nós? Por que a gente não imperdiziza? Porque nós não vemos também? Nós acabamos, é muito comum as reclamações que chegam, dizendo, olha, o cara reformou a casa, ele colocou um porcelanato lá de 200, 300 reais um metro quadrado, e na imperdização ele colocou um produto extremamente barato, que não era adequado para aquilo ali. Quando dá o vazamento, pra chegar no imperdizante e refazer, ele vai quebrar o porcelanato. Então, o porcelanato luxuoso, ele literalmente vai por água abaixo se você negligenciar na imperdização. Então, recapitulando um pouquinho, voltando um pouquinho atrás, pra nós entendermos o quanto isso é conceitual, eu gosto sempre de começar, principalmente quando a gente fala em faculdades de engenharia e arquitetura, qual que é o papel do engenheiro? Eu acabo focando em engenheiro, porque vocês vão ver que eu uso um texto no discurso do presidente da Sinaempa. Então, quando a gente pensa no papel do engenheiro, eu cito exatamente o discurso do Berdas Cone, então presidente da Sinaempa, que ele fala, olha, a engenharia, deixo no discurso dele, a engenharia é ciência, é técnica, é arte. A engenharia, ela é a propulsora do desenvolvimento. E nós, os engenheiros, somos operadores do desenvolvimento lindo, maravilhoso. Bom, vamos ver se é lindo e maravilhoso mesmo. E aí ele começa a descrever quais são as atribuições. Nossa, enquanto engenheiro, eu sou engenheiro de uma obra, o que eu tenho que fazer? Poxa, nós engenheiros, nós vamos elaborar projetos, estudos, planos, nós vamos construir, nós vamos acompanhar a produção, nós vamos gerenciar, gerir, ou, por vezes, fazer a operação e a própria manutenção. Ou seja, nós estamos presentes em todas as fases, em todos os ciclos de produção de um empreendimento. Porém, no próprio discurso, ele dá alguns exemplos. Lamentavelmente, no Brasil, a engenharia não tem sido respeitada e nem utilizada da melhor maneira. O exemplo que eu mostro nessa imagem, por exemplo, estação da Pavuna. A estação da Pavuna, apesar da imagem parecer que é um pia que vai atracar um barco ali, não. Ela é uma estação de trem. E por que está fazendo tanta água ali dentro? Quando nós fazemos um projeto de empreendimento, pessoal, a gente não pode ter a mente fechada e pensar somente naquele empreendimento, naquele mundinho. Porque a obra, ela faz parte de um entorno. Quando eu crio um condomínio, eu tenho que avaliar o entorno, ver se as vias de acesso têm capacidade de suportar todo o tráfego, todo o trânsito que nós vamos gerar. Então, a engenharia era muito mais complexa do que simplesmente aquele pontinho ali. Um outro exemplo que eu sempre mostro nas palestras, usando a mesma coisa e mostrando água, estádio do Morumbi. Estádio do Morumbi, olha essa arquibancada. O pessoal está ali brincando, achando lindo, maravilhoso. Quanto pesa um metro cúbico de água? Um metro cúbico de água é uma tonelada. É óbvio que a arquibancada do estádio foi projetada para pessoas pulando, vibrando, torcendo e etc. Mas a água, ela pesa demais. O que eu quero mostrar com isso daqui é que nós, enquanto engenheiros, nós negligenciamos a água em todos os aspectos. Não somente na infiltração, na gluteira e etc. Grande maioria das nossas cidades no Brasil, quando chove, tem alagamento. Nós não temos sistemas de drenagem eficiente. Então, nós negligenciamos e isso não é engenharia. Vocês estão nas universidades. Vocês têm que lutar para que a engenharia seja cada vez de excelência. A engenharia é uma relação custo-benefício. Ok, mas esse custo-benefício não pode negligenciar a técnica. Não podemos mais aceitar aquele tipo de coisa. Olha, mas eu sempre construí assim. Perfeito. Trinta anos atrás, quantas obras de dragual nós tínhamos no Brasil? Estavam começando nos Estados Unidos e fora do Brasil. Já era muito comum, mas é que nós estávamos começando. Então, os materiais mudaram. A mão de obra tende a ir mudando aos poucos. Mas a engenharia, ela não é simplesmente a mudança de um material. Não. A mudança de um material específico, ela vai causar impacto em outras coisas. Não é somente porque o concreto de alto desempenho, que é a realidade hoje, há alguns anos atrás, não era a realidade. Os pilares, nós visitávamos Brasília e as cidades mais antigas. Principalmente na época do Niemeyer, gostava muito do concreto. E etc. Nós usamos pilares bem robustos. Hoje, as construções têm pilares esbeltos. O concreto de alto desempenho é mais presente. O que nós temos que avaliar? Que um concreto de alto desempenho, uma estrutura mais esbelta, ela tem maiores vibrações. E tendo maiores vibrações, ela tem mais fissuração. Então, não é somente o concreto de alto desempenho. Paralelo ao concreto de alto desempenho, nós temos que desenvolver também técnicas capazes de absorver, para que a alvenaria não fissure. E para isso, existem selantes específicos, existem produtos específicos, conhecimentos específicos, que nós não podemos achar que, é a mesma técnica que eu usava para fazer uma alvenaria de fechamento 30, 40 anos atrás, é a mesma que eu uso hoje. Não, porque as estruturas mudaram. Isso é papel do engenheiro, é estudar, é conhecer, é planejar, como ele citou no início do discurso. Senão, nós estamos fadados a viver correndo atrás de patologias. Eu costumo dizer para os meus alunos que nós tivemos uma fase muito ruim da engenharia nos últimos anos, o boom da construção para a engenharia foi um boom muito ruim, porque foi uma fase de desengenharia. As grandes construtoras tiraram os bons engenheiros, colocaram engenheiro de produção para gerir as obras, porque o importante era entregar as obras no prazo, para cumprir, para fazer lançamento, para poder, o investidor, as construtoras estavam com ações na bolsa, o investidor queria ver rentabilidade, rentabilidade. E se nós avaliarmos, a grande quantidade de patologias que surgiram nesses empreendimentos é altíssima. Então, eu mostro uma imagem, que é um gráfico feito pela revista direcional Condomínios, que basicamente eles fizeram um apanhado das principais reclamações em empreendimentos com menos de cinco anos entregues. Ou seja, dentro do prazo de garantia. Cara, o Brasil tem um déficit habitacional, tinha e tem ainda um déficit habitacional altíssimo. As famílias passam, por vezes, gerações, fazendo tranceamentos de 20, 30 anos, para poder pagar a casa própria, e literalmente vai por água abaixo, por negligência. Um empreendimento, um bem durável, como um apartamento, uma casa, etc., ela tem problemas em menos de cinco anos, dentro do período de garantia da construtora. E citando outro professor bem conhecido, que é o Paulo Helene, é um dos papas do concreto, em um dos trabalhos dele, ele cita lá que as causas das patologias, representadas nesse gráfico aí, elas estão lá, divididas em planejamento, uso, materiais, execução, projeto. Senhores, olha que disparate. Qual que é o... ... ... ... ... ... Nós temos que fazer projeto com conhecimento, nós temos que saber exatamente o que nós estamos fazendo. Então, sim. Eu queria só convidar vocês mais uma vez, para a gente iniciar o nosso bate-papo. Quando nós falamos em toda essa questão de projetos, eu gosto só de destacar mais uma vez, que hoje não é mais aceitável essas negligências em projetos. Hoje nós temos uma norma de desempenho. Eles estão conversando entre si e todo mundo. Caiu a ligação? Caiu a conexão? Vocês estão me ouvindo? Oi? Me ouvem? Sim, eu estou ouvindo. Perfeito, perfeito. Surgiu o ruído aqui, achei que tinha caído a minha conexão. Então, hoje nós temos uma norma de projeto que coloca sobre nós uma responsabilidade sobre durabilidade das construções, não apenas aquele prazo de garantia de 5 anos, que é a NBR 15575, acho que todos já devem ter ouvido falar, porque a norma está em vigor desde 2013, está passando por revisão agora. Então, assim, pessoal, nós temos que parar e começar a projetar pensando na durabilidade, em expectativa de vida. E aí, nesse meio tempo, rapidinho, eu queria fazer só uma enquete, eu queria pedir que vocês pegassem os celulares de vocês, apontassem para esse QR Code. esse QR Code vai direcionar para um formulário, em que tem algumas perguntinhas, são perguntinhas rapidinhas aí que a gente faz em coisa de dois minutinhos, dois minutos para vocês responderem, e aí nós continuamos a apresentação, ok? Basicamente, é somente para a gente entender um pouquinho do conhecimento de vocês com relação à internalização, e aí a gente continua já focando na internalização totalmente dita. Vamos lá, dois minutinhos, a gente já retorna. Aliás, retorna? Eu estou aqui aguardando só as respostas começarem a aparecer. Se tiver dificuldade para conexão, só me chamar. Falta o queixa. E aí? E aí? E aí? Respondido, pessoal, podemos continuar? Vamos continuar para a gente conseguir cumprir o prazo. Se tiverem alguma dúvida, já podem ir fazendo, estou à disposição. Então, pessoal, de acordo com o formulário, a gente consegue entender que existe uma série de produtos que não se tem conhecimento, por vezes não se ouviu falar no Brasil, porém fazem parte da realidade dos sistemas de internalização. A gente acaba ficando falando dos mais comuns. Mesmo hoje, nós vamos acabar batendo papo sobre os mais comuns, que são as mantas asfálticas. Entretanto, antes de entrar na parte técnica, essa é uma apresentação que eu gostaria de contar com vocês um pouquinho, para a gente pensar junto. Como eu dei o exemplo, a internalização não é luxo, ela é uma necessidade. Mas vocês já pararam para pensar do porquê internalizar? Qual que é a real necessidade de internalizar? Quando eu faço isso, essa pergunta em palestras, em aulas, normalmente as pessoas respondem assim. Ah, para valorizar o patrimônio, porque se eu internalizar, não, entra umidade e não estraga. Para aumentar a durabilidade, porque eu vou proteger do morro. Perfeito. Para não manchar a parede. Perfeito. Mas isso não é o porquê internalizar. Isso aí são causas, eu acabo internalizando por conta de evitar esse tipo de problema. Mas o porquê, antes de mais nada, porquê eu preciso internalizar? E aí a gente passa, eu sempre faço a seguinte reflexão. Bom, vamos imaginar o seguinte. Todo mundo, eu creio que, se não todo mundo, os entrantes agora na área de engenharia, talvez não, mas a grande maioria de nós técnicos já tivemos a oportunidade de ver um bloco de concreto. É um corpo de prova de concreto. Se eu pegar um corpo de prova de concreto e fizer uma marca nele e coloquei num recipiente, numa bacia, num balde, com água, até a altura da marca que eu fiz, após poucos minutos, ao entorno de meia hora, vocês vão perceber que a imagem vai estar como a imagem que está na minha direita. A mancha da umidade vai estar bem acima de onde eu marquei. A mesma coisa, se nós fizermos um ensaio parecido com um bloco cerâmico. Então a mesma coisa vai acontecer com um bloco cerâmico. Se a gente olhar nessa imagem aqui, por exemplo, nós vamos perceber que a primeira fiada, que está em contato com a água, que choveu e tem um poçamento na parte de baixo, eu percebo que está com coloração diferente. E à medida que ela vai subindo, a coloração vai mudando. Então a própria argamassa, ela tem uma coloração diferente porque ela absorveu. Então a necessidade de impermeabilizar, ela está ligada ao tipo de materiais que nós empregamos na construção civil brasileira. Quando nós fazemos a impermeabilização, na verdade, o que nós estamos fazendo? Os materiais que nós empregamos são grandes esponjas. Então eles são extremamente absorventes. Eles absorvem essa unidade, seja do solo, seja da chuva, seja em ambientes úmidos e etc. Mas ela acaba absorvendo. Então a função da impermeabilização, e eu comecei o slide mostrando um guarda-chuva lá no início, é exatamente de proteção. A impermeabilização existe exatamente para proteger a construção como um todo. Então se eu tenho materiais que são extremamente absorventes, e eu não quero que esses materiais absorvam, eu tenho que criar uma película que vai proteger esses materiais do contato com a unidade, e assim ele não vai absorver. Então essa é a função básica da impermeabilização. Todo o restante, valorizar o patrimônio porque eu protegi, não vai causar mufo porque eu protegi, mas eu preciso proteger porque todos os outros materiais são porosos, são grandes materiais absorventes. Vale lembrar que se eu não proteger, a umidade pode até... Ah, é um lugar grosseiro, estação de tratamento, por exemplo, de fluente, é um lugar grosseiro, ninguém vai ver que está úmido. Perfeito, mas essa umidade, essa agressividade vai entrar no concreto, ela vai chegar na armadura, ela vai corroer a armadura, e aí pode vir a ruína, a obra em si. Então muito cuidado com isso. A impermeabilização, a função dela é proteção. Não é simples, não é estética, ela é proteção. E por vezes, como ela não é vista, ela acaba sendo às vezes negligenciada. A função dela é proteger todo o restante da estrutura. Outro ponto muito importante, quando nós pensamos nesse quesito, nós pensamos o que eu quero, na verdade. Eu entro em contato com a cica como um impermeabilizante. Eu tenho a minha laje que está vazando, e eu quero impermeabilizar. Será que é impermeabilizar o que eu quero? O que eu quero? Eu quero impermeabilidade, ou eu quero estanqueidade? Qual que é a diferença de estanqueidade e impermeabilidade? Para mim não faz diferença nenhuma. Parece que é tudo a mesma coisa. Se eu vou comprar um material da cica, a cica fala, eu venho no material impermeabilizante. Se eu vou na norma, desempenho, a norma fala que a estrutura tem que estar estante. Qual que é a diferença disso? Gente, a diferença disso é muito simples, principalmente se a gente pegar alguns exemplos. Vamos usar, por exemplo, essa garrafa que eu tenho aqui. Essa é uma garrafa de um material, acho que é PET, não sei que material é esse daqui. E é um plástico impermeável. O plástico é impermeável. Nesse momento, a garrafa está estanque, porque a água está lá dentro. O plástico é impermeável e a garrafa está estanque. Se eu virar sem a tampa, ela vai derramar. Ela está estanque? Se ela derramar, ela não está mais estanque. O plástico deixou de ser impermeável? Não. O plástico continua a ser impermeável, porque é uma característica dele enquanto material. E a estanqueidade depende de quem? De um cara que está manuseando. Portanto, eu ter o melhor produto e colocar para a mão de obra mais barata, eu tenho um alto potencial desse cara da minha laje continuar vazando. E ele não tem nada a ver com a qualidade do produto. Então, eu sempre destaco isso, porque, primeiro que não é o Anderson que está falando isso, é uma definição de norma técnica. Então, eu gosto sempre de dar esse exemplo aqui, olha só, uma folha, presente na natureza, que tem uma oleosidade. Essa oleosidade, quando bate água, ela tende a quebrar a tensão superficial e, por isso, ela forma pequenas bolhas. Então, a folha em si, ela é impermeável. Mas, quando chove, molha as raízes da planta. Então, essa é a diferença. Quando eu falo, quando a norma, aliás, ela fala em impermeabilidade, ela se refere ao carácter de um produto, ok? De ser impermeável. Quando a norma fala em estanqueidade, ela já dá a definição de um elemento, de uma estrutura, de uma laje como um todo. Então, a estanqueidade, para ser obtida, ela precisa muito mais do que um bom produto. Começa da escolha do material. Será que esse produto, ele é adequado para essa área? Sim ou não? Quem sabe isso? O engenheiro, que é um projetista, que conhece as características. Olha, esse plástico, eu vou colocar no freezer. Será que esse material vai trincar? Não, eu tenho que avaliar se esse plástico pode ir no freezer ou não. Ah, eu vou colocar aqui dentro um material que vai no micro-ondas. Será que esse plástico pode ir no micro-ondas? Eu não sei. Então, cada material, ele tem características próprias. Então, da mesma forma, eu vou avaliar se uma determinada manta, ela pode ser utilizada em uma piscina, ou se ela pode ser utilizada, a mesma manta pode ser utilizada em uma varanda. É importante que o engenheiro saiba diferenciar o material que ele está especificando. E para isso, ele precisa conhecer muito norma técnica. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Como eu disse, nós estamos aqui falando em estanqueidade. A partir de agora, nós vamos esquecer a questão de impermeização e nós vamos falar em estanqueidade. que é o nome, é o que a norma de desempenho pede, que a área seja estanque. Para ser estanque, não interessa se está usando manta, se está usando argamassa polimérica, se está usando... Ela entende que o engenheiro fez um estudo adequado, e que o material é adequado para aquela área, e com base nisso, ele também teve uma fiscalização e um acompanhamento da execução. Então, é estanqueidade que é a que nós vamos falar. Bom, para exemplificar isso, eu gosto de pensar da seguinte forma. Tá, beleza. Eu sei que eu preciso internalizar, mas como é que eu vou tratar? Toda unidade, ela é igual? Tem diferença entre intermidade? Tem. E é aí que entra também outro conceito normativo, que é o que nós chamamos de pressão positiva e negativa. Existem produtos que eu não posso ter pressão negativa ou pressão positiva. Mas o que é isso daí? Se nós pegarmos o conceito, é basicamente assim. Imaginem, por exemplo, que nós estamos em um subsolo. Isso aqui é um subsolo. E eu tenho terra do lado de fora. Certo? Se eu conseguir, entre a terra e a minha estrutura, colocar uma barreira impermeabilizante, de forma que essa umidade da terra, quando chova, não entre aqui para dentro do ambiente, perfeito. Isso é chamar de pressão positiva. É quando a pressão da água pressiona o revestimento impermeabilizante sobre uma base. Agora imagine o seguinte, poxa. Quando nós construímos esse prédio aqui, aqui ao lado já tinha um outro prédio construído. Não tinha como fazer isso pelo lado de fora. Então, o que acontece? Toda vez que chove, a minha parede fica toda mofa, mofada. E eu, para impermeabilizar, eu não consigo fazer do lado de lá. Eu só vou fazer pelo lado de dentro. Ou seja, a estrutura, ela está recebendo essa umidade. A estrutura fica encharcada e eu crio somente uma barreira interna. Então, se eu tenho a estrutura encharcada, saturada, tendendo a arrancar o sistema impermeabilizante da base, isso é o que nós chamamos de pressão negativa. A diferença, basicamente, é que eu tenho o impermeabilizante, vamos lembrar o impermeabilizante. A água faz pressão na base, positiva. Eu tenho a estrutura que está encharcada. Então, a água tenta arrancar o sistema impermeabilizante e isso é negativo, que vem de trás. Então, nós precisamos entender isso porque nós temos diversos produtos do mercado. Nós temos mantas líquidas, mantas asfálticas, mantas de PVC, nós temos argamassas poliméricas, aditivos. E, dependendo do tipo de pressão de água, eu não vou conseguir trabalhar com mantas asfálticas, por exemplo, ou também não posso trabalhar com argamassas poliméricas, dependendo do tipo de atuação e do tipo de estrutura. Isso é importante, nós temos na cabeça. E aqui eu não estou nem falando de produtos, eu estou falando de conceitos, ok? Somente conceitos que nós precisamos entender. De uma maneira geral, nenhum produto flexível atende pressão negativa. Por que não? Vamos imaginar, por exemplo, essa folha, ela é flexível, certo? Se eu colocá-la em cima de uma base e pressionar, ela vai suportar legal. E se essa base tiver força por baixo, o que ela vai fazer? Ela é flexível, ela vai arrancar, ela tende a fazer aquela bolha. E aí eu dou um exemplo muito interessante, que é assim, às vezes o cara vai lá contra aquela tinta emborrachada, que não é verdade, uma tinta emborrachada. E aí choveu, deu uma infiltração na parede, fica aquela bolha. Por que fica a bolha? Porque a tinta é flexível, ela é emborrachada, fica a bolha. Se ela não tivesse flexibilidade, ela ia estourar e ia escorrer, simplesmente. Então, os materiais flexíveis não suportam pressão negativa. Então, se eu tenho aquela umidade ascendente no rodapé, aqui eu não posso colocar nenhum produto asfáltico, eu não posso colocar material acrílico, eu tenho que trabalhar ou com aditivo, argamassa, cimentareia, o ciclão, por exemplo, ou eu tenho que trabalhar com as argamassas poliméricas, ok? E o mais importante de tudo isso, gente, aqui eu estou falando de conceitos de produtos, mas o mais importante entender, aqui é um exemplo de pressão negativa, quando nós estamos no subsolo tratando pelo lado de dentro, o mais importante de tudo isso, para nós entendermos, é o quanto a gente precisa para chegar na estanqueidade. A internalização, ou melhor, a estanqueidade, ela é uma engenharia. E se ela é uma engenharia, eu vou dizer que a estanqueidade corresponde a uma variável estanqueidade, ela tem que chegar em 100%. Se eu não tiver 100%, eu não tenho estanqueidade, está passando alguma coisa. E sobre esse conceito, para chegar em 100%, para eu conseguir a estanqueidade, para eu conseguir uma estrutura estanque, eu preciso, basicamente, de três coisas, três elementos. Eu preciso de um projeto bem feito, eu preciso de um produto adequado, um produto que atenda a norma técnica, e uma aplicação muito bem feita. Isso eu vou chegar no que eu quero, que é uma estrutura estanque, que é o que a norma de desempenho pede para nós. Bom, se nós fizermos aqui, então, se a estanqueidade é 100%, e eu tenho uma estrutura estanque, é projeto, mais produtos, mais aplicação, a operação seria mais ou menos essa. Beleza, eu tenho três variáveis. Qual que é o impacto de cada uma dessas variáveis para estanqueidade? Quem pesa mais? É o produto da cica, com certeza. Não. Na distribuição dos pesos, das responsabilidades em cima da estanqueidade, nós dividimos da seguinte forma. 30% está em cima do projeto. 20% do produto, 50% da aplicação. Poxa, Anderson, mas você é da cica, você vem de produto, está falando que é só 20%? Vou te dar um exemplo muito interessante, pessoal. Se você pegar uma manta asfáltica da cica, ou de qualquer concorrente, a primeira coisa que você vai olhar é o seguinte, atende a BNT, NBR 9952. Opa! Atende a norma. Então, eu estou comparando materiais iguais. É claro que eu vou olhar. Dentro da norma, eu tenho lá quatro tipos de manta. Mas, basicamente, eu tenho uma referência normativa que vai equalizar. Então, eu sei como avaliar. Quando eu falo no projeto, o projeto é assim, olha, Anderson, você faz um projeto de apresentação fácil, me manda um DWG do arquitetônico, estrutural, etc. Eu pego aqui no meu escritório, começo a desenvolver o projeto, mando lá para o cliente, ele contrata uma mão de obra, começa a executar, me contratou para fiscalizar lá cada 15 dias, etc. Eu tenho a minha responsabilidade e o meu conhecimento. Porém, com o tutorial, entretanto, eu não estou todos os dias na obra. Eu não estou lá para ver se o cara fez o preparo da base adequado para liberar cada uma das áreas. Eu não estou lá. Os projetistas não têm capilaridade, não conseguem entrar em todas as obras ao mesmo tempo. Por isso que é 30%. Agora, o aplicador é o cara que está lá o tempo inteiro durante a execução da examinização. Então, ele que vai chegar e falar assim, olha, essa base está úmida, não dá para aplicar esse material. É ele que vai chegar e vai fazer a aplicação do material. É ele que vai dar todas as dicas de preparo da superfície, caimento de acordo com a norma, arredondamento dos cantos, inclinação, fixação de tubulação e etc. É ele que vai fazer a aplicação totalmente dita do material. E aí, a expertise dele, existe uma norma técnica também que fala sobre a questão da execução da intermissão, que é a BNT-NBR 9574. Uma dica importante aqui, é muito importante. Num dos vídeos do canal, eu falo exatamente sobre como contratar mão de obra. Você vai contratar um cara para fazer a impermeabilização no seu empreendimento? Pergunta para ele, qual que é a norma de execução da impermeabilização? Vamos ver se ele sabe sequer o número da norma que ele deveria conhecer, porque ele executa o serviço, grande maioria das mãos de obra desqualificadas não conhece. Eu não estou falando, obviamente, para você perguntar para o mestre, ou encarregar o deles. Pergunta para o dono da empresa, você conhece a norma de impermeabilização? Qual que é a norma de execução da impermeabilização? Qual que é a norma que o seu serviço tem que atender? Vamos ver se ele vai saber. Se souber, parabéns, você está com boa empresa aí. Se não souber, já começa a ficar com o pezinho atrás. Porque a norma de execução, ela descreve exatamente como ele vai fazer para aplicar a marga massa polimérica, como vai fazer para aplicar a manta asfáltica, como vai fazer para aplicar diversos produtos que hoje estão no mercado. Então, se ele não conhece, já começou errado. Segunda coisa, para contratar o Mundial de Impermeabilização, como eu disse aqui em cima, a impermeabilização, ela é uma engenharia. E se ela é uma engenharia, a primeira coisa que ela tem que ter é uma ART. Ela tem que ter um engenheiro responsável para que daí a gente saiba que tem toda uma responsabilidade, um acompanhamento técnico, etc. Por último, pessoal, o que a aplicação é responsável é também pela execução da proteção da impermeabilização. não adianta você comprar o melhor produto, contratar o melhor Mundial, fez tudo bonitinho, depois que eles fizeram a aplicação deles, vem alguém fazendo a fachada e bota o andame lá e fura, em termos antes. Então, se não tiver a proteção, tudo que você gastou vai literalmente por água abaixo. Então, por isso que a aplicação soma os 50%. Não adianta você ter o melhor carro se você não sabe pilotar. Você nunca vai ganhar uma corrida se você não sabe pilotar. Não adianta ter um motor mais potente se eu não sei pilotar. E eu sempre recomendo também, quando você for comprar um material, qualquer que seja o fabricante, seja Ciclo, qualquer um dos concorrentes, leia a ficha técnica. Entenda o que quer dizer. Ligue nos 0800. Um dos pontos mais importantes de tudo que nós vamos falar aqui, claro que daqui a uma semana, daqui a um mês, provavelmente vocês vão lembrar de muito pouco do que nós falamos. Mas uma única frase, se eu puder falar uma coisa que eu gostaria que vocês não esquecessem nunca, jamais, principalmente nessa fase que vocês estão na universidade e que vocês têm mestres e referências. O importante não é saber, é ter o contato de quem sabe. O importante não é você ser o cara master de estruturas ou de todas as áreas de engenharia. Não, você vai se especializar em uma área, mas tenha o contato de quem é especialista, tem grau, tem elétrica, que pode te ajudar. Você tem diversos professores aqui que são referência. Então não perca o contato com esses caras quando você sair para o mercado de trabalho. Valorize esse conhecimento. O importante não é saber, é ter o telefone de quem sabe. Isso aplicado na engenharia de hoje, todos os fabricantes idôneos, não estou falando de permização, de tudo, cimento, revestimento, argamassa, tubulação, tem um departamento técnico, tem o 0800, tem um grupo de engenheiros por detrás, lembra que eu falei lá no início, o que faz o engenheiro dentro da indústria? Ele está lá justamente para te orientar a desenvolver o seu projeto, para que você não cause patologias nos seus clientes por negligência, por desconhecimento. Nós, engenheiros, infelizmente, nós fomos mal acostumados, nós fomos dentro da própria universidade, nós acabamos sendo treinados para achar que sabemos tudo, e nós não sabemos tudo. Eu vou dar um exemplo, imagine que eu estou fazendo essa apresentação presencial aí com vocês, e aí no meio da minha apresentação começa a passar mal, começa a ter um princípio de infarto, o professor querido vai me pegar, vai me levar, vai me levar, vai chamar o SAMU, os caras do SAMU vão chegar lá, olha, você está tendo infarto, vai colocar, vai me tirar lá do princípio de infarto, a hora que ele estiver me dando alta do SAMU, o que é a melhor coisa que o cara vai falar? Ele vai me dar uma receitinha médica, falando assim, procure um cardiologista, porque é um especialista. Portanto, senhores, se você chegou em uma obra, tem uma fissura, tem uma trinca, você não é obrigado a saber, mas chama o cara que é especialista em estrutura, em perícia, que possa te ajudar. O que eu quero dizer é que a engenharia é uma área muito vasta e por mais que nós saibamos um pouquinho de cada coisa, naturalmente a gente vai se especializar em uma coisa, em outra. E não é vergonha nenhuma, 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 pedir apoio para um colega que é especialista naquilo. Afinal de contas, o seu cliente está pagando por uma solução, não por um achismo. Nós somos engenheiros, nós não somos achistas. Achistas são os pedreiros. É outro nível de profissionais. Nós somos diferentes. Nós temos que passar soluções que resolvam, que solucionem. Então, quando eu falo nessa questão da estanqueidade, é muito importante, quando nós pensamos na estanqueidade, que a estanqueidade, ela seja pensada exatamente de uma forma que a gente consiga evitar qualquer tipo de patologia. Quando eu tenho um projeto, que é o primeiro elemento de toda essa soma, nós não podemos não entender de infernização. Eu não entendo de estrutura, mas se eu for acompanhar uma obra e eu tenho uma estrutura, eu vou ser ler o projeto, então eu vou saber qual que é a armadura. Eu consigo fiscalizar, porque tem um projeto, eu posso não ser especialista, mas eu sei ler o projeto. Da mesma forma, o projeto de internação. Eu consigo, dessa forma, monitorar, acompanhar, checar se as coisas estão acontecendo da forma com que o projetista prevê. E, obviamente, esse projeto vai seguir normas técnicas e procedimentos. Então, o conceito de estanqueidade, ele depende muito, muito mais de você, projetista, e que está na obra todo dia e vai contratar a mão de obra, do que nós, para a SICA. Nós fornecemos um elemento da cadeia. Então, observem bem, não economizem na questão da mão de obra. Peguem mão de obra qualificada, entendam que a engenharia é uma cadeia, toda parte da engenharia, não é somente de internação. Ela é feita de pilares. E esses pilares estão ligados a três coisas. A mão de obra, que vai executar, aos produtos que vão ser utilizados e a especificação correta dos produtos. Eu posso ter o melhor porcelanato, o lindo maravilhoso, com a melhor argamassa que foi especificada lá pela protocol e etc. E na hora de contratar um empreiteiro para sentar, aquilo eu pego mais baratinho. E aí vai ficar o negócio todo torto. O que adiantou? Então, a mão de obra, não se esqueça, principalmente a construção civil que nós temos uma rotatividade muito grande na mão de obra, ela pode fazer a sua obra ficar dez, como pode ficar dez negativo. Depende muito. Essa geração nova gosta muito do like ou do dislike, muito cuidado, porque esse controle do like ou do dislike não está no material e por vezes não está na especificação. Às vezes está na execução. Agora, quem já está aqui assistindo e tem a oportunidade de fazer, está fazendo estágio nesse momento, faça um brainstorm mental, volte e comece a pensar nos casos que vocês estão acompanhando nas obras que vocês estão lá. A maioria das coisas que dão errado é por conta de produto ou é por conta do ser humano? Ah, eu comprei o produto errado, aí é ser humano. Eu apliquei de forma errada, é o ser humano. É claro que as fábricas elas podem errar sim, para isso existe ISO, controle de qualidade, para tentar reduzir isso, mas as fábricas têm arrastabilidade. mas a grande maioria das patologias acontecem por erros humanos e é isso que nós enquanto engenheiros técnicos não podemos permitir de forma alguma. Então, só lembrando que ainda de acordo com a norma e aqui eu estou falando da norma de projeto de internização 9575, atenção, 9575 é a norma de projeto de internização, 9574 é a norma de execução da internização, é muito parecida uma sequência da outra. e aí ela define que na verdade não é um produto que o empreendimento é um sistema. E o que é o sistema? É exatamente o conjunto de serviços que a mão de obra vai executar e produtos que é o que a SICA vai vender que são a soma desses caras que vão garantir a estanqueidade para uma determinada área. Então, sobre esse aspecto quando a gente pega um conceito básico de empreendimento nós temos a laje bruta, a primeira coisa que a norma define do sistema é uma camada de regularização. Então, o curso vai dar caimento, arredondamento. A norma descreve lá 24 pontos extremamente importantes de como preparar superfície, caimento, arredondamento, fixação, tubulação, fixação de poste, uma série de coisas que eu recomendo sempre, vocês estudantes, leiam as normas técnicas, leiam as fichas técnicas, mas mais do que ler, entendam. Como eu entendo indo nas obras e aprendendo. Vou dar um exemplo bem grosseiro, vou fazer uma analogia bem grosseira aqui. Eu sempre falo para os meus alunos, leiam as fichas técnicas, não só da SICA, e todos os concorrentes também. Comparem, aprendam, mas não deixem de ir na obra. Ler traz conhecimento, mas ler não traz expertise. Vou dar um exemplo bobo. Imagine o seguinte, eu vou ensinar meu filho a dirigir, ele não sabe dirigir. Eu pego aquele manualzinho de letrana e lá fala como é que sai o carro. eu falo assim, o Júnior, leia. Ele vai ler lá, bom, para dar partida no carro, você vai pisar na embreagem, colocar em ponto morto, pisar no freio, ligar o carro, engatar a primeira, acelerar de leve e começar a tirar o pé do acelerador. Isso é algo que é relativamente tranquilo. E por que quando nós estamos aprendendo eu vou ficar saculando? Porque uma coisa é eu saber, a outra coisa é eu ter a experiência, a expertise de conseguir fazer. onde eu vou ganhar experiência? Fazendo. Estamos na obra, acompanhando, vendo, aprendendo, conversando com o aplicador, perguntando para alguém se você não se propor, e de novo, eu não estou falando aqui de emprego de ação, estou falando de engenharia, de tudo. Pergunta tudo, aprenda tudo. Aqui, esse é o momento de aprender. Não quando você estiver na obra que for fazer o seu cliente de cobaia. Então, aproveitem esse ambiente da universidade. aprendam a perguntar para os colegas. O importante é saber ter o telefone de quem sabe. Ok? Continuando, quando nós falamos em sistema impermeabilizante, eu vou aqui dar o exemplo da manta asfalta, que é o material que nós vamos falar. Depois da camada de regularização propriamente pronta, nós vamos fazer uma camada de imprimação, que é a aplicação do primer. Basicamente, é a camada, é o mesmo asfalto da manta, porém, sobre a forma de líquida, então, eu aplico lá sobre a forma de pintura, a aplicação da manta asfalta, propriamente dita, e depois, uma camada de proteção mecânica, que tem a função de proteger o sistema impermeabilizante dos esforços que vão acontecer sobre ele. Se é uma área que vai ter trânsito de veículo, tem que trabalhar com a estrutura um pouco mais robusta, se é uma área que é só trânsito de pedestre, pode ser um pouco mais esbelta, enfim, quem vai determinar isso, dimensionar, é o projetista. Ok? Alguma dúvida até agora, professor? O pessoal está perguntando, está questionando. Ok? Não, Anderson, até agora está tudo bem, o pessoal está desfeito ainda. Estão tímidos. Tudo. A Yasmin, inclusive, colocou, que é o 880, Yasmin, sobre a questão da mão de obra, que compra tudo bem, o material a 80, e na hora da mão de obra, é o 8%. Então, não tem como. Exatamente, exatamente, exatamente. Eu sempre digo o seguinte, quando eu estou dando aula, eu gosto muito de mostrar uma foto que tem uma Ferrari batida. Alguém pode falar que a Ferrari é um carro ruim? Cara, é um carro maravilhoso. O que bateu? Por conta de um piloto, de um motorista. Seja ele, ou ele não sabia o que estava fazendo, ou ele abusou. E da mesma forma, dentro da construção civil, é o tempo inteiro. Nós vemos estruturas aí que as coisas mais estapafúrdas do mundo. Tem uma frase muito engraçada que, volta e meia, eu também uso em vídeos e apresentações, que é assim, nós engenheiros temos que tomar cuidado, porque a nossa inteligência é limitada, mas a estupidez não tem limite. A cada dia na obra, você vai ver um pião inventando alguma coisa, alguma maluquice, cada obra é uma escola de maluquice, da quantidade de gambiarras que o ser humano é capaz de inventar. Enfim, bom, então só para a gente finalizar esse bate-papo aqui, como eu tinha dito no início, o objetivo aqui era falar um pouco sobre a necessidade da impermisação propriamente dita, e nós ficamos aqui de uma maneira geral falando um pouco de conceito, porque impermizar, norma técnica e etc, mas eu queria bater um papo rápido sobre um dos produtos que é mais utilizados nas obras de uma maneira geral. no mercado técnico ainda, um dos produtos mais utilizados são as mantas asfálticas. O que é a manta asfáltica? Olha, a manta asfáltica é um sistema pré-fabricado de base asfáltica. Quando eu falo em um sistema pré-fabricado, significa que ela já vem de fábrica com espessura constante, resistência à tração, enfim, uma série de características que a própria norma de manta, a BNT-NBR 9952, já determina o que ela tem que atender. Então, independente de você comprar esse material, como eu disse lá, da SICA, ou de qualquer concorrente, a primeira coisa de checar é o seu material atender à norma, desde qual classificação da norma, porque aí nós vamos ver as classificações da norma. Então, de uma maneira geral, a manta asfalta é um grande sanduíche. Ela tem lá um filme de polietileno no acabamento, que é onde tem a marquinha SICA do lixinho, tem uma camada de asfalto, no meio ela tem o estruturante, que é o que vai dar resistência à tração, mais uma vez asfalto, e aí os acabamentos que podem ser o próprio filme de polietileno, que tem a marca da SICA, como nós estamos vendo proteção mecânica, vai ter um concreto em cima ou alguma coisa assim, pode ser que tenha aquele filme de alumínio reflexivo, que tenha a função de proteger o asfalto dos rádios para violenta, pode ser que tenha um acabamento em geotexto, que eu vou pintar com a manta líquida em cima, enfim, existem diversos tipos. Mas o mais importante entender é o seguinte, existem diversas formas de fabricar uma manta asfalta, mas elas têm que atender basicamente aos critérios que estão na norma. Então a norma ela fala uma série de ensaios aqui, cada ensaio deles tem a sua importância, mas eu vou acabar destacando três pontos que são três pontos que são os mais e faces, mais importantes, talvez, na escolha de uma manta asfalto. Então como comprar, como vender, como especificar uma manta asfalto. A primeira coisa é a espessura, que talvez seja o mais fácil de nós conseguirmos avaliar em obra. Porque a espessura, apesar de precisarmos, tecnicamente, se nós pegarmos a norma, a norma vai falar para utilizar o equipamento de precisão para que a gente possa mensurar e etc. Mas a pior das hipóteses, alguma referência nós vamos ter. Hoje, paquímetro é um negócio relativamente barato, então existem outros mecanismos de mensuração que existem na obra para a espessura. entretanto, as outras características já não são características fáceis de mensurar. A segunda característica, por exemplo, está ligada diretamente à resistência e à tração. É a força com que esse material suporta. E quem vai suportar isso é o que nós chamamos de estruturante. E aí no mercado nós temos diversos estruturantes, como por exemplo, filme de polietileno, os poliéster, fibra de vidro, uma série de materiais. Cada material, como nós estamos vendo aqui, tem uma característica. O polietileno tem um alto alongamento, o poliéster tem força, ele é resistente, fibra de vidro, ela tem força, mas ela quer na capacidade, ela não alonga. E tudo isso vai ter impacto direto na performance do material e na escolha do material. Eu costumo fazer a seguinte relação, o material estruturante, que é o que nós estamos vendo nessa tela, seria, numa comparação bem grosseira, teria o papel do aço no concreto armado. O concreto suporta bem com pressão, mas quem vai trabalhar flexibilidade e etc., é o aço. Então, da mesma forma, o asfalto, ele vai suportar a pressão de água, mas quem vai trabalhar nas cargas, tração, movimentação, dilatação, plantação, são exatamente os estruturantes que estão dentro das mantas asfálticas. dessa forma, se eu trabalhar com um estruturante muito barato, deixa eu tentar colocar aqui, um estruturante muito barato, por exemplo, este aqui, ou este aqui, em uma área de trânsito, de tráfego, de estacionamento, provavelmente esse material vai se romper. Então, isso é que é importante nós sabermos que em alguns tipos de áreas eu tenho que trabalhar com maior exigência técnica, eu tenho que trabalhar com materiais que são mais resistentes. Em outras áreas, uma sacada pequena, eu posso trabalhar com esses materiais que têm características menos robustas. Vou dar um exemplo. Imagine que nós temos, por exemplo, uma sacada, que eu vou fazer uma sacada em frente, como se fosse, no prédio, em frente a uma rua, uma avenida, de alto tráfego, de ônibus, por exemplo. É uma marquise, é uma sacada que vibra muito, balança bastante. Nesse caso, a fibra de vidro é um material que tem pouquíssimo alongamento. Se não tem alongamento, essa flexibilidade ao longo do tempo ela tende a romper muito rapidamente. Então, eu jamais poderia ir numa situação como essa trabalhar com fibra de vidro. Então, são conhecimentos que nós, enquanto engenheiros, temos que ter, principalmente sobre o aspecto de, se eu for olhar qual que é a material mais barata? A marquise é pequena, a laje é pequena. Eu iria na fibra de vidro. Porém, em termos de performance, em menos de um ano você estaria com a manta toda quebrada, toda detonada, porque é uma característica estruturante e não tem a ver com a aplicação, o material que continua atendendo a norma, onde foi o erro aí? Foi o erro humano de especificar de forma errada o material. Então, isso é muito importante. E outro ponto que é muito importante para a gente poder entender, afinal de contas, é uma manta asfáltica, não é uma manta de estruturante, é a própria característica do asfalto. É entendermos de onde vem esse asfalto. O asfalto da manta, ele tem a mesma origem do asfalto das ruas que nós vemos aí, as palmentações, na rua, avenida, rodovias e etc. Qual que é a diferença básica entre o asfalto da rua e o asfalto da manta que nós vemos nas mantas asfálticas, seja da SICA ou seja de qualquer concorrente? Simples. O asfalto que nós temos na rua, ele é o CAP, do jeito que vem da Petrobras. Nós vamos aquecer, jogar a brita dentro, ele acaba funcionando como um aglomerante em espessuras altas. O pavimento vai ter lá 5 centímetros, 7 centímetros, enfim, 10 centímetros, dependendo do tráfego, do projeto e etc. Já, quando nós falamos uma membrana impermeizante, esses 10 centímetros se transformam em coisa de 3 milímetros, 4 milímetros no máximo. Então, esse material ele tem que ter características diferentes, funciona como uma barreira e não como um aglomerante. Então, a qualidade desse asfalto tem que ser bem diferente. Um outro ponto, para quem não sabe, quando você vai comprar um CAP, tem na CAP 50, 70, que é isso, um ponto de amolecimento e ponto de penetração. Significa, quanto a esse asfalto, a suscetibilidade térmica desse asfalto. Ou seja, em torno de 50 graus, esse asfalto, ele vai escorrer, amolecer, tipo, parecido com o que está aqui na mãozinha, da mão da moça. Você imagina se eu fizesse uma manta asfáltica com esse asfalto sem modificar, sem nada. O que que ia acontecer no dia quente? O asfalto, ainda não teria escorrer. Isso não pode. Então, o que a indústria faz é justamente modificar esse asfalto. E essa modificação, ela acontece através de processos físicos que isso também da adição de polímeros. São os polímeros que vão dar flexibilidade, abaixo de temperatura, alongamento, maior resistência à fadiga, etc. De que forma os polímeros acabam agindo? É muito simples. Eu gosto de mostrar isso através de um gráfico que é mais fácil. Quando eu falo em asfalto destilado, é o que a Petrobras vende, o CAP. É exatamente o asfalto que vai para a rua. Quando eu pego esse asfalto e faço uma modificação simplesmente, olha como ele já muda. o range de trabalho dele, a temperatura de trabalho, já está entre 0 graus e 75 graus. À medida que eu coloco polímeros mais nobres, ele vai ter maior elasticidade e maior flexibilidade. E com isso, nós ganhamos asfaltos com melhor qualidade. Poxa, Anderson. Quer dizer, o que eu ganho com esse asfalto elastomérico que funciona a menos 50 graus se aqui em São José, aqui no Vale do Paraíba, aqui na Bahia, aqui no Nordeste, como eu tinha uma pergunta recentemente, aqui onde tem essa temperatura, na verdade, não tem nada a ver com essa questão da temperatura no ambiente que eu estou aplicando. Tem a ver, senhores e senhoras, que em dias frios, toda matéria existente, toda matéria fria existente na natureza, vidro, madeira, metal, plástico, em dias frios tendem a ficar rígidos e quebradiços. E com isso, se eu tenho um material que a baixa temperatura ele consegue se dobrar e voltar e continuar sem ter nenhuma fissura, significa que eu tenho uma quantidade de polímeros bem interessante dentro dele. Lógico, isso somado com a questão da resistência à fadiga, que ao longo do tempo esse material, todo material que é plástico, ele tende a perder essa plástica ao longo do tempo, que é o que nós chamamos de envelhecimento. E no caso dos materiais termoplásticos, o envelhecimento causa o endurecimento. Como assim, Anderson? Bom, vamos entender melhor quando a gente mostrar a tabela da norma novamente. Então, o importante lembrar é que somente que essa questão da flexibilidade à baixa temperatura ele é um indicador de qualidade. Não quer dizer que tem a ver com a temperatura ambiente que eu estou. O material que tem maior quantidade de polímero ele vai trabalhar melhor a baixa temperatura. E isso a norma mostra na própria tabela. Então, olha só, mostrar a tabelinha da norma. Nós vamos aqui focar nas três características que eu acabei de citar. Então, nós estamos vendo aqui, primeira coisa, a norma classifica as mantras em quatro tipos. Um, dois, três e quatro e esses quatro tipos estão ligados basicamente a um negocinho chamado resistência à tração. Que é o que nós estamos vendo lá. 80 N, 180 N, 400 N, 550 N. Então, o estruturante, se é polietileno ou se é poliestra, eles vão aparecer exatamente aqui nessa questão dos tipos. É aí que eles vão aparecer aqui. Esse material aqui, por exemplo, ele é somente polietileno. Aqui, ele pode ser poliestra ou pode ser fibra de vidro. Esses outros aqui, somente poliestra. Então, o cara chega e fala assim, eu quero comprar uma manta de poliestra. Não diz nada. Pode ser a mais barata, que é a mais fraca. Lembra que eu tinha comentado lá, que é a manta da Marquise, que não pode, é mais fraca, uma das mais baratas. Mas, se eu for utilizar para uma laje de trânsito pesado, eu vou acabar trabalhando. Eu tenho que trabalhar com esses materiais aqui, que são materiais mais robustos. Então, basicamente, essa é a definição inicial do que significa tipo 1, 2, 3 e 4. Está ligado ao tipo estruturante e às resistências de transportação. Quando nós falamos de flexibilidade a baixa temperatura, é o que eu tinha mostrado no slide anterior. Está ligado à qualidade da massa asfáltica. Então, a própria norma, ela já determina a questão da utilização da baixa temperatura. Então, é uma manta boa, aliás, é uma manta muito boa, uma manta boa e uma manta barata com baixíssima expectativa de vida, de uma maneira geral. Se vocês forem no home center, e olharem as etiquetas das mantas, vocês vão ver lá. Manta, tal, tal fabricante, 3 milímetros, tipo 2A, tipo 2C. Esse A, B ou C, está ligado à expectativa de vida, ou seja, à flexibilidade desse material que não tem nada a ver, volto a dizer, com a temperatura do local onde está sendo aplicado. Tem a ver com durabilidade. Por que tem a ver com durabilidade? Bom, essa é a manta característica da manta nova. A norma de manta, ela faz um teste que eu acho muito interessante, que é o teste de envelhecimento acelerado. Então, essa manta, ela vai sofrer, ela vai ser desgastada, ela vai passar por estufa, uma série de coisas que vão simular o desgaste dessa manta ao longo do tempo. Ok? Então, e com isso, a gente vai ter mais ou menos uma expectativa de vida enquanto essa manta vai durar. Eu apresentei um trabalho no Congresso alguns anos atrás em que eu fazia um comparativo entre esse envelhecimento acelerado e a degradação de uma manta com 5 anos. Então, normalmente eu comparo que esse envelhecimento simula 5 anos. O que a norma entende? que após o envelhecimento acelerado, após o envelhecimento acelerado, o material vai novamente passar por um teste de flexibilidade. Só que agora as temperaturas mudaram, olha só. Uma manta que passava a 0 graus, ela passa a 10. Por que isso, gente? Por um motivo muito simples. À medida que o material, qualquer material elástico, ele vai envelhecendo, ele vai perdendo flexibilidade. Vou dar um exemplo. Borrachinha de dinheiro. Vixe, tem muito tempo que eu não vejo borrachinha de dinheiro, hein? Não tem dinheiro mais. Quando eu pego ela novinha, eu estico, ela deforma com toda tranquilidade. Se eu pegar uma que está jogada há muito tempo, ela já degradou, ela já estragou. A hora que eu vou puxar, eu percebo que ela já está toda craquelada. E se eu puxar demais, ela vai romper. Porque ela perdeu a característica básica que é a flexibilidade na temperatura ambiente. Então, o que eu faço, o que a norma sugere quando ela fala na flexibilidade abaixo de temperatura, é uma forma de simular, olha, aqui eu estou colocando um material muito nobre para que ele simule a fadiga ao longo do tempo. Então, transformando isso em gráfico, em gráfico fica mais fácil da gente interpretar isso, aquelas temperaturas que eu tenho no slide anterior, né? Menos 10, menos 5, zero, 5 positivo e 10 positivo, foram passados aqui para o eixo Y. E o eixo dos X, nós estamos lá mostrando uma escala de tempo. o que a norma está simulando lá de acordo com o trabalho que eu apresentei no congresso? 5 anos de envelhecimento. Então, ela fala lá, por exemplo, que uma manta C, ela inicia a 0 graus, depois de 5 anos, ela vai passar a 10 graus. Vamos voltar à slide anterior para a gente ver? Uma manta tipo C, ela começa nova com a flexibilidade de 0 graus, ela envelhece por 5 anos, depois ela passa a 10 graus positivo. É o que nós estamos mostrando nesse gráfico. Uma manta tipo A, que é a manta que tem a melhor qualidade de polímero, a melhor manta que tem no mercado e todos os fabricantes têm essa manta classe A, mas também tem a C. Fiquem atentos, leiam a ficha técnica e a etiqueta do material que vocês estão comprando. Ela começa com menos 10 graus, depois de 5 anos, ela tem as mesmas características de uma manta tipo C nova. Portanto, ela teria, no mínimo, o dobro da expectativa de vida. Senhores, uma manta classe A, ela vai custar algo em torno de 4% mais caro que uma manta tipo C. Se eu sou responsável por garantir a expectativa de vida no meu empreendimento, por que eu vou comprar uma manta tipo C? Eu compro a tipo A, que não é isso que vai fazer a diferença. mas, lembre-se, a estanqueidade, quem garante, é a mão de obra, que tem que dizer que está bem feito ou não. O que faz a manta tipo A ser tipo A? É exatamente o polímero, que eu vou botar alguns slides aqui para te mostrar. É esse polímero aqui, a presença desse polímero, elastômero. Certo? A presença desse polímero aqui. E esse polímero, ele é quem dá essa flexibilidade a baixa temperatura, mas ele é muito sensível à temperatura. Então, como é que o cara aplica a manta asfáltica? No maçarico. Se eu pego uma mão de obra desqualificada e o cara aquece demais, a primeira coisa que ele vai fazer é queimar esse polímero. E aí, que tudo isso que eu acabei de mostrar vai por água abaixo. Porque se o cara for ruim, ele vai pegar essa manta tipo A e vai fazer com que ela tenha uma performance por vezes assim. Pior do que a manta ser bem executada. executada por um profissional que sabe executar. Então, pessoal, assim, fechando o nosso bate-papo, o que eu quero que fique na cabeça de vocês são basicamente duas coisas. Primeira, importante é saber, tem o telefone, quem sabe? Tem dúvida de manta asfáltica? Entra em contato com a SICA, entra em contato comigo lá no mundo da internet de ação. Tem dúvida de estruturas? Entra em contato com o professor de estrutura. Tem dúvida de hidráulica? Entra em contato com o professor de hidráulica, com a Tigre. Perguntem, não cometam negligências técnicas por desconhecimento, porque não existe desconhecimento para o engenheiro. Nós não podemos chegar para o nosso cliente e falar assim, ih, deu problema, por quê? Porque eu não sabia. Não, o cara está te pagando para ser técnico, então você não pode alegar que você não sabia. Não sabia, também não sabia, eu não ia te contratar. Então, nós, enquanto engenheiros, temos uma responsabilidade muito grande. por isso eu sugiro, se vale alguma coisa a minha experiência de 20 e poucos anos de formado, visitem feiras, façam contato com fabricantes, perguntem, estudem, sempre estejam atualizados. Vocês se atualizam sempre nas festinhas, nos eventos, via Instagram, via Facebook, se atualizem também, entrem nas redes sociais da SICA ou de diversos fabricantes, acompanhem esse treinamento, nós estamos tendo muitos treinamentos virtuais também, quem tiver à disposição, quem procura, acha, o conhecimento está aí. Muito obrigado pela atenção, desculpa as brincadeiras, estou à disposição para as dúvidas. Anderson, bastante interessante, uma pergunta que a gente colocaria é a questão da exposição ao Sol, aos raios solares, impermeabilização de lajes, tudo mais, por exemplo, a gente sabe que o PVC, ele tem a vida útil dele, tubulações, por exemplo, se fosse, ele tem drasticamente reduzido. Como se contorna essa questão ou como pode ser visto isso? Professor, um ponto muito importante, eu vou sair das mantas asfárticas e vou usar o exemplo do PVC. A SICA tem mantas de PVC, a manta de PVC, ela tem garantia, garantia da SICA fora do Brasil de 20 a 25 anos. E aí, a gente chega na seguinte questão, poxa, peraí, PVC é PVC. Por que o PVC da manta, da manta impermeabilizante há 25 anos e o PVC da tubulação dura menos? Tudo está ligado à composição química. O PVC da tubulação não tem essa flexibilidade. Então, tem a ver com os polímeros, que é basicamente a mesma coisa que eu quis mostrar aqui. A química é um negócio maravilhoso e ele muda muito. Então, a função do polímero junto com a matéria prima base, que nesse caso é o PVC que você deu o exemplo, ele muda completamente. De um tubo que é completamente rígido e deformado e atacado pelos raios para violetas, aqui ele muda completamente. Então, tudo isso é possível. Existe uma matéria asfáltica que pode ficar exposta, mas normalmente não é utilizada na construção civil. Por que que o asfalto ele é atacado pelo raios para violeta? Quando nós fazemos a pergunta, essa pergunta clássica, se a rua fica exposta, por que a manta não pode ficar exposta? Porque a rua, o asfalto funciona como adomerante. Se você chegar e sentar lá na calçada, não agora à noite, mas de dia, e você for observar, você vai perceber pequenas fissuras entre uma pedra e outra, que não faz a menor diferença para o pavimento, inicialmente. Mas, se eu tenho uma membrana de 4 milímetros de espessura, essa fissura não pode acontecer. Então, o raios que o violeta ataca sem a manta asfáltica, por isso que é recomendado sempre a proteção mecânica ou a utilização de mantas que nós chamamos de autoprotegidas, que tem acabamento em alumínio, ar doseada, que é justamente com a função, a função do alumínio na manta, todos nós fabricantes, que vai falar assim, a manta alumínio melhora o conforto térmico porque reflete o sol. Reflete porque o alumínio é flexível, mas a função do alumínio não é da conforto térmico, é proteger o asfalto dos raios que o violeta. Ok. Tem uma questão do Eric, que a manta líquida tem menos indicação quanto ao tipo de uso do que as mantas comuns, quanto à aplicação e uso delas. E quanto também, sim, o uso em jardineiras, canteiros, telhados verdes, em relação ao solo e raízes, quais as mais indicadas aí? Vamos separar essa pergunta por partes. Primeiro, entender assim, quando nós falamos em mantas líquidas, é um tema muito complexo. Quando fala em manta líquida, normalmente a gente pensa naquela pintura branca, que é a manta líquida acrílica, que é o que você vai encontrar no home center, no Leroy. Só que manta líquida é muito mais do que isso. seria qualquer produto que eu aplique sob a forma líquida e que depois de curado ele vai formar uma membrana lá. E nisso, dentro da própria cica, nós temos membranas de acrílico, poliuretano, asfálticas. A diferença entre uma manta líquida ou uma membrana líquida de poliuretano e uma acrílica dessas comuns não é só o preço. A de poliuretano, por exemplo, eu aplico, tem um vídeo lá no canal que mostra isso daí, depois de cinco minutos, se chover, não lavo o produto. A outra, ela tem um tempo de cura que demora, ela requer mais manutenção e etc. Então, a primeira coisa é separar que existem diversos tipos de manta líquida. Desde as que tem uma performance mais pífia, a cada ano eu vou ter que chegar a dar outra pintura em cima, como um pintor de parede. Uma diferença é que a pintura de parede é estética. A vista costuma, vão ter uma manchinha ali e não vai fazer diferença. Já o produto de penduração vai começar a deixar passar água. Até algumas mais robustas que têm expectativas de vida mais altas, cinco, dez, quinze anos. Tudo depende de você saber especificar. Essa é a primeira pergunta com relação às montanhas. O que era a outra? A pergunta foi longa, eu tive que dividir, eu esqueci. isso. O uso em jardineiras, enfim, e a proteção em relação à solo, principalmente raízes, às vezes tem plantas que são invasivas nisso. Perfeito, perfeito. A primeira coisa entra quando você faz um projeto de empreendização é você informar ao projeto de paisagismo que tem alguns tipos de plantas que são doibidos. Não por conta da empreendização, porque as raízes são muito fortes vão romper a própria jardineira vai estourar. Então tem que existir essa compatibilidade. Hoje existem basicamente quando nós falamos em mantas asfálticas dois tipos de produtos que a gente pode trabalhar. As mantas que tem as características anti-raízes, realmente, que elas repelem e as pinturas anti-raízes que normalmente se faz uma proteção mecânica sobre elas. Deixa eu ver se eu tenho um negócio para poder ilustrar que acaba ficando um pouquinho mais fácil para a gente poder ver. Deixa eu ver essa sequência aqui. Aqui. Basicamente é isso daqui. Isso é um exemplo, por exemplo, isso é um exemplo, por exemplo, desculpem, redundante. Isso é um exemplo de uma manta que não é anti-raiz. Como que a raiz ela penetra pela manta e ela acaba estragando a manta asfáltica. Essa é a patologia comum. Observem que ela não tem, a manta não é anti-raiz e eu não tenho uma pintura de proteção anti-raiz. Qual que é a diferença? Nós podemos entender um pouquinho o conceito. Quando eu pego, por exemplo, um projeto de impedir a ação, um projeto basicamente ele consideraria esse tipo de situação. Eu tenho a estrutura, eu tenho a laje, ele iria prever um sistema intermedizante, propriamente dito, uma manta drenante, solo e a vegetação. Perfeito. Esse é um projeto perfeito. Só tem um detalhe, não leva em consideração a manutenção do jardim. Como é que é feita a manutenção do jardim? Com a ferramenta de precisão chamada enxada. E aí o cara vai fazer lá a manutenção do jardim, vai chegar e vai meter a enxada e o que vai acontecer com a manta asfáltica? Ela vai trincar inteira, vai cortar toda por conta das enxadadas. Então, eu tenho uma manta anti-raiz para levar enxadada não resolve. E não é possível construir uma manta anti-enchada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. Então, a recomendação é que seja feita uma proteção mecânica. O que acontece se eu trabalhar somente com a proteção mecânica e a manta anti-raiz? A raiz vai fazer toda a força que nós sabemos e antes de chegar na manta anti-raiz, antes dela ser repelida pelo componente químico que tem dentro da massa asfáltica, ela vai fazer uma força sobre a própria proteção mecânica. Que no processo de ruptura, a própria proteção mecânica pelas tensões causadas, ela pode romper a manta anti-raiz. Então, uma das técnicas mais utilizadas é justamente uma pintura anti-raiz, que seria essa pintura azul. Dessa forma, quando a raiz tende a encostar nela, ela acaba voltando, não fazendo força sobre a proteção mecânica, evitando assim o rompimento da manta do sistema impermeizante propriamente dito. Então, basicamente, esse é o conceito. Existem as duas formas. Tanto a manta anti-raiz e dependendo do tipo de jardim dá para trabalhar com a manta anti-raiz, o sistema de drenagem, etc., como nós mostramos aqui em cima. Mas se for um lugar que vai ter manutenção, esquece. Temos que trabalhar com proteção mecânica e aí sim há uma pintura anti-raiz em cima. E só fazendo uma observação, Anderson, é que nós temos aí participantes tanto da engenharia como da arquitetura. Perfeito. Então, aliás, sempre é um trabalho conjunto, gostaria de você falar sobre isso também. Maravilhoso, maravilhoso. A arquitetura, por vezes, faz projetos maravilhosos que, se não se tomar o cuidado com a impermezação, em pouquíssimo tempo vai ser degradada. Então, como eu disse, a necessidade da impermezação, lá no início, a necessidade da impermezação ela existe porque os materiais que nós empregamos são naturalmente absorventes. Então, eu particularmente tenho acompanhado diversas obras muito interessantes, mas que em pouco tempo aparece mancha de umidade, etc. Eu fiz nessa pandemia diversas lives com influenciadores digitais, eu tive com o Yuri Abbas, eu tive com vários arquitetos que fizeram comigo também algumas lives e o foco exatamente falando justamente nessa integração. A beleza de um projeto pode literalmente ir por água abaixo se a gente não prevenir contra a impermezação. Pensem que a impermezação correta ela não é o custo, ela é investimento. Porque não adianta nada você pegar um mármore lindo, maravilhoso e esse mármore pode manchar, por exemplo, porque a porosidade pode, se for claro, então ele acaba manchando muito mais fácil. um tipo de impermezante que a cica não vende, mas que eu tenho um vídeo no canal também que fala sobre isso, o próprio mármore. Existe toda uma técnica para se impermezar mármores e poucas pessoas conhecem. Se alguém derram uma taça de vinho em cima de uma peça de mármore ou de uma peça de granito, em poucos minutos essa peça pode ficar manchada por resto da vida. Se você tiver uma película impermezante transparente, essa peça vai estar selada e você vai garantir a estética, a beleza, a perfeição do seu projeto por muito mais tempo. Isso depende de você saber escolher a pedida certa com o acabamento correto. Nem a impermezação que a cica vende, mas é interessante nós sabermos que tudo, tudo tem técnica. A gente precisa ser cada vez mais técnicos. Ok, só fazendo também um pouquinho de ironia, todos os carnês queimar, tem que ter o seu Lúcio Costa, né? Exatamente, exatamente. Na verdade, os dois trabalham juntos, os dois trabalham juntos, não existe engenharia sem arquitetura ou arquitetura sem engenharia. São ciências irmãs, tem que andar de mãos dadas sempre, 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 sempre. O importante também, Anderson, como você falou dessa, às vezes, sobre a resposta, foi falado no início, da responsabilidade técnica, não é isso? Exato. Que o proprietário, ele pode acionar, sim, tanto o projetista como o executor da obra por danos, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. E um ponto muito importante, quando nós falamos em grandes construtoras, é um tipo de responsabilidade, mas, principalmente, quem vai se formar e vai trabalhar desde o interior, vai pegar aquele projeto particular do médico, do dentista, você vai lá, faz o projeto, você vai pegar o gerenciamento e ele vai contratar o empreiteiro, amigo, a responsabilidade é sua. A RT, o carro é seu, o carro é seu, é o seu número que está ali, a responsabilidade é sua. Se for para ir juridicamente, ele não vai atrás do empreiteiro, é de você. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com essa responsabilidade. Anderson, só pedir mais um favorzinho, que teve uma pergunta, assim, qual o problema da umidade? Então, que foi exatamente como quando você nos deu a definição, que dá da impermeabilização, da proteção da construção. Dá uma revisada, que alguns chegavam talvez um pouquinho depois aí, então foi feita uma pergunta nesse sentido também. Só para eu entender, qual foi a pergunta exatamente, qual é o problema da umidade? Caso tenha absorção de umidade, o que isso poderia causar a um material ou a uma construção? Perfeito, perfeito. Eu vou fazer uma analogia diferente. Se nós pegarmos alguns anos atrás, antes da Copa do Mundo, da vergonhosa Copa do Mundo que nós perdemos aqui no Brasil, o estádio lá da Bahia, de Fonte Nova, ele desabou a parte da arquibancada dele e foi por corrosão das armaduras. mais anterior a isso, aliás, mais recentemente, nós tivemos algumas marquises que caíram em São Paulo e em algumas regiões do Brasil. O Instituto de Criminalística, nas avaliações desses acidentes, que na minha visão não são acidentes, são negligências, eu vou explicar porquê, apontou corrosão das armaduras. Corrosão das armaduras é uma reação química. Entre outras coisas, ela precisa basicamente de três elementos. ela precisa do aço, que nós sabemos que dentro das estruturas de concreto armado existem. Ela precisa de oxigênio, que existe em todos os ambientes, principalmente pela porosidade do concreto, ela pode passar. E existe um outro terceiro elemento para que ocorra a corrosão das armaduras, que é a umidade. Me pergunto, meus amigos, como é que essa umidade entrou dentro de uma estrutura de concreto a ponto de corroer a armadura de uma marquise de rubá? A ponto de percorrer, de penetrar na estrutura de um estádio, que não é uma estrutura vagabunda, é uma estrutura bem robusta, mas ao longo do tempo, negligenciando a questão da impermezação, a armadura corrói. E com isso, você pode ter, em casos extremos, acidentes, aliás, negligências que causam esse tipo de acidente e matam pessoas. Então, esses são os casos extremos. Os casos mais comuns são realmente aquele mofo dentro de casa, aquele cheiro de umidade o tempo inteiro que incomoda, causa doenças e etc. E ao longo do tempo, vale lembrar, vou lembrar, vou chamar aqui a atenção para um outro episódio que ficou bem conhecido alguns anos atrás. Quando caiu aquele viaduto em Brasília, lá do Eixão Sul, se você pegar todas as fotos, você vai ver que as corduárias estavam muito enferrujadas. Então, foi justamente o rompimento das corduárias. Como é que essa água não foi parar lá dentro? Então, a presença da umidade dentro de uma estrutura, ela é muito danosa. Muito danosa. Ela pode, principalmente porque ela tem aquele negócio, às vezes ela infiltra por um ponto e quando nós vemos ela está percolando por tudo e isso vai sair em outro ponto. Então, é muito complicado. É sempre melhor nós protegermos do que remediar. O custo de remediar é muito caro. Imaginem que antes da queda dessas marquises, alguém tivesse chegado para o mandulim e falasse assim, rapaz, você vai pegar aqui, você tem uma marquise aqui de 10 metros quadrados, você vai gastar mil, dois mil reais e vai refazer isso daqui, você vai ter, não vai ter nada que vai acontecer, não vai cair. É um custo. Agora, imagine que ela também não caiu, mas as vestas de cair foi alguém lá e falou assim, rapaz, você tem que fazer uma intervenção aqui agora se não esse negócio vai cair e vai matar alguém. Quanto vai custar? aí já começa o curso de um perito, já vai o curso de fazer escora, o curso de uma recuperação estrutural já é muito mais que os dois mil reais. O negócio é muito maior, que é a lei de círculo. Quanto antes você começa a tratar o negócio, melhor. Ok, Anderson, só uma questão assim, agora, mais teórica, que seria o seguinte, a impermeabilização, como normalmente o concreto, nós usamos materiais diferentes e eles trabalham por aderência, o aço, o concreto, enfim, a impermeabilização pode influenciar nessa aderência? Não, a impermeabilização ensina, não, a impermeabilização ensina, normalmente, os sistemas impermeabilizantes, existem dois tipos de sistemas impermeabilizantes, a grande maioria dos sistemas impermeabilizantes, nós estamos falando de sistemas superficiais, uma das fotos é para superficial, então eu tenho o cobrimento, eu tenho a camada de regularização, então não vai ter nada a ver com essa parte estrutural, entre o concreto e as barras de aço e etc. E existe o tipo de sistema impermeabilizante que são aditivos para concreto que também podem ser dosados, seja na concreteira ou seja na própria obra. Aí, a recomendação é que façam ensaios porque existem aditivos e aditivos, mesmo os aditivos muito bons depende de dosagem. Quem lida com concreto sabe muito bem, um percentual pequeno a mais, seja de um aditivo, de cimento que seja, já muda completamente a característica, um percentual pequeno a mais de água, ele muda a característica do concreto, então da mesma forma o aditivo. Duas, as duas últimas agora, então foi mais o Pedro Barbosa, ele comenta, ele trabalha com um prédio histórico no Vicente Naranha, então os prejuízos dessa falta de, dos danos que essa falta de impermeabilização, principalmente na área de drenagem pluvial, de telhados, todos. E o Eric volta falando o seguinte, ele fala para cidades litorâneas, mas eu acho que você já comentou então, análise, né, do tipo de impermeabilização em função do clima do local. Exatamente, cidades litorâneas você tem outras situações diferentes, você tem marizia, então normalmente se usa cerâmicos, sistemas cerâmicos em fachadas, existem pinturas e impermeabilizantes específicas para esse tipo de situação, com maior flexibilidade e etc, etc, etc. Então assim, a recomendação sempre é procure o conhecimento, procure um especialista, procure um engenheiro especialista, aliás, caros estudantes, nós temos aí um nicho de mercado surgindo por conta de projetos de impermeabilização. Como a impermeabilização vem para proteger a estrutura como um todo e com isso aumentar a durabilidade, a nova desempenho está focada em durabilidade, temos no mercado poucas pessoas conhecimento técnico para poder desenvolver projetos de impermeabilização. Então acho que é um bom mercado para se investir, para se estudar na área, entendeu? Ok. Só um último comentário, mesmo agora o último, Anderson, o nosso coordenador professor Guido, inclusive, pode falar sobre isso. Eu acho que eu acredito que o nosso curso de engenharia civil, ele tem uma disciplina específica sobre impermeabilização, que é lecionado pela professora Mônica. Muito bom. Perfeito, perfeito. A Mônica, havia estado em contato comigo, acho que o ano passado, o ano passado, alguma coisa assim, para a gente fazer um bate-papo também. Creio que foi ela. Foi, sim, sim, sim. Foi ela, né? Pelo menos o nome não me é estranho. Sim, foi ela. Ela, inclusive, está com problema de saúde, então, por isso que não está participando conosco, né? Perfeito. Ok, obrigado. A palavra para o coordenador. Então, Anderson, nós gostaríamos, mais uma vez, de agradecer imensamente a sua participação. Muito importante para nós que tenhamos essa participação da indústria, junto da universidade, percebeu-se o seu entusiasmo, a sua relação que procura levar para a universidade. Você também ministra aulas agora na pós-graduação, de forma que isso é muito importante. E uma coisa muito importante que você falou, o engenheiro tem que ser curioso. Sim. O pessoal fala assim, a curiosidade matou o gato. Não! Ela pode ter matado o gato, mas o engenheiro salva. Sim. A curiosidade salva o engenheiro. É o pulo do gato, não é? Exatamente isso. Então, eu acho que muito bom as suas colocações. Estão muito próximas do nosso ambiente. Eu acho que todos os nossos professores nos vimos aí quando você falou. A gente se identificou com você. Que bom, que bom. Isso a gente agradece bastante. Foi muito proveitosa a sua participação. Gostaria de deixar o caminho aberto para que a gente possa, no próximo ano, sem ter essa condição de afastamento que a gente está tendo que manter agora. Mas nós já tivemos em outras ocasiões também aquele programa da SICA que traz o caminhãozinho para a universidade e fica lá. Já há um tempo atrás tivemos a participação de vocês. Fizemos, por algumas vezes, essa interação de o caminhão ter ido, ficado lá com a gente aqui no nosso campo. Agora, não sei se eu falo lá ou aqui porque a gente está fora do ambiente. Desculpa, mas lá no nosso campo. Então, é muito importante, foi muito importante, muito esclarecedora a sua participação, deixando muito claro. Ninguém consegue entender tudo da engenharia. mas a engenharia é extremamente ampla e responsável. A engenharia, como você colocou, ela é responsável pelo desenvolvimento de uma sociedade. Ela é um dos pilares do desenvolvimento de uma sociedade. Sem engenharia, a gente não chega a lugar nenhum. Com certeza. E as possibilidades, as possibilidades de trabalho da engenharia são muito grandes, principalmente da engenharia civil. Sim, sim. E junto com a arquitetura, que vão muito juntos, estão sempre juntos ali. Exato. São duas atividades que são realmente irmãs, elas trabalham muito juntas. Então, dessa forma, Anderson... Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Muito obrigado a agradecer. Tá bom? Pessoal, encerramos então. Uma boa noite a todos. E assim nós encerramos a nossa semana da engenharia. Olha, tive a honra antes de fazer o encerramento. Muito obrigado. Da parte da civil. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Anderson. Obrigado a vocês. Obrigado, professor Anara. Obrigado, professor Geraldo Querido. Obrigado a todos os participantes. Eu agradeço aqui. e queria só passar, Anderson. Muitos, muitos, a maioria dos alunos aqui o cumprimentando e falando do acréscimo aos conhecimentos que estão tendo com a tua palestra. Então, muito obrigado em nome deles. Obrigado. Obrigado. Obrigado coletivo. Um agradecimento coletivo em nome dos arquitetos e dos engenheiros. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, pessoal. Obrigada e boa noite. Boa noite. Pessoal, boa noite. Ó, like. Deixa o like aí, ó. Deixa o like aí. Vai lá no canal Mundo da Impermização no YouTube. Isso, vamos lá. Vou encerrar aqui, então, tá bom? Muito obrigada a todos. Ok, obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.